Você recusa alguma causa ou não? Nenhuma causa é digna, no meu entendimento, respeito quem entende diferente. Todo acusado tem o direito de defesa. A própria Constituição só pode existir um processo criminal e ele prosseguir com a defesa de um advogado. Eu não vejo nenhuma causa que não seja digna de defesa. Todos têm o direito de defesa. Inclusive, diversas pessoas, pode acontecer dentro de casa, de você ser acusado indevidamente. Independentemente do crime. O cliente, o acusado, o preso, o investigado, ele tem o direito. Então o senhor não recusa? Não recuso o direito de defesa, jamais. Pode falar. Ivo, até já comentando isso com o doutor, eu respeito muito essa, e é de uma honestidade muito grande. Eu, já deixei isso muito claro aqui, eu tenho dificuldade para fazer algum tipo de defesa criminal, mas por mim, eu, em alguma situação, eu acho que em alguma situação só específica, no caso de estupro, eu acho que eu não consigo transferir a verdade que o cliente merece. Então eu não consigo, nesse ponto, admiro muito o doutor, por técnica e acho que por muito mais experiência profissional que tem que eu, que eu não consigo fazer. Mas é admirável, como o doutor falou, além de ser admirável, é justo. Todos merecem uma ampla defesa bem feita. Eu tenho essa dificuldade profissional. E devido a isso, eu recuso, porque eu acho que eu não consigo fazer a defesa correta do cliente. Não cabe a mim o julgamento. Cabe a mim a defesa. É isso aí. Cabe a mim buscar os direitos que o acusado tenha. Isso é muito importante. Uma posição minha e não... O julgamento não lhe cabe. Não lhe cabe. Lhe cabe a defesa. Qual o direito o cliente, o acusado, o preso, o investigado, tem num procedimento criminal? Eu não posso julgar. Perfeito. Maravilha. Eu devo apreciar, buscar a melhor saída jurídica, a melhor estratégia. Em muitos casos, em qual defendemos, sequer eu pergunto, você é culpado ou inocente? E sim a viabilidade na tese jurídica que vai ser adotada, qual a postura que eu vou adotar, qual a tese eu vou adotar. É uma posição minha. Então, há uma ausência de sentimentos ou não? Há uma coisa só técnica? Eu acho que o meu lado profissional é maior que o meu lado humano. É até ruim falar isso. Ivo, eu sou pai de gêmeos, meus filhos maravilhosos. Mas uma coisa é você. Mas eu chego num ponto, eles são gêmeos idênticos, eles tinham 3 ou 4 anos de idade. A minha vida profissional, a minha postura, o meu dom, para que eu nasci, eu não sabia distinguir. Isso é vergonhoso, não é bonito. Mas quem é um e quem era outro? Lógico, hoje eles vão fazer 16 anos, tudo muda. Mas uma escolha, um dom que eu pratico com muito prazer, não me arrependo. E vou, pelo menos assim espero, ir ao escritório até 110, 120 anos.